DJ Khalifa soma as paradinhas de sucesso Aguenta a mané Aguenta a mané Ei, Xuliana, vem de bocó na banana Ei, Xuliana, vem com o bocó na linguiça Ei, Xuliana, vem de bocó na linguiça Ei, Xuliana, vem de bocó na banana Ei, Xuliana, vem de bocó na linguiça Ei, é pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as catorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer DJ Khalifa soma as paradinhas de sucesso Aguenta a mané Aguenta a mané Ei, Xuliana, vem de bocó na banana Ei, Xuliana, vem com o bocó na linguiça Ei, Xuliana, vem de bocó na banana Ei, Xuliana, vem com o bocó na linguiça Ei, vem de bocó na banana Vem de bocó na banana Tô com o ciúmes da Xuliana, Xuliana Ei, Xuliana, vem de bocó na linguiça Ei, Xuliana, vem de bocó na linguiça Ei, é pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as catorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Pra mim você é o mais pica danado